A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dutos precisam de redirecionamento, mas como continuam me dizendo, não há muito o que possamos fazer com a Nostromo em voo. Parker está vindo com as folhas de registro, mas eu sei que a Ripley quer puxar as orelhas dele sobre a unidade secundária de carga. Vou ficar fora disso por enquanto, eles sabem o que estão fazendo. Sala, Capitão do Nostromo desligado. 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 Apareça. Apareça onde quer que esteja. Eu a encontrei, sabe? Tenho certeza de que é um mal-entido. Você está me fazendo perder o tempo da companhia. Sumiu. Uma perda de tempo para todos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tentei salvar a conta. Trouxe-a para ser vás do volto. Quebrei todas as regras para trazê-la para a terra dele. Foi uma boice minha. Boice? Você não vai vencer essa coisa, Ripley. Você não pode. Tudo o que pode fazer é recusar-se a lutar. Você tem que eliminar todos os rastros. Destruir qualquer evidência e impedir que a infecção se espalhe. E garantir que não haja a menor chance da raça humana entrar em contato com ela de novo. Porque na hora em que entrar em contato, acabou. A companhia jamais vai saber o que aconteceu aqui. Ninguém vai. Eu não vou permitir. A companhia jamais vai. A companhia jamais vai. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é para minha filha. Oi, Amanda. Eu estou gravando isso para você, meu amor. E espero que você ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha... minha nave... Houve um acidente, meu amor, e nós encontramos uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa para casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Agora você entendeu. Eu vou sobrecarregar o reator de fusão. Isso vai transformar o reator em uma maldita arma nuclear. Você vai destruir a nave e a estação. Vai aniquilar qualquer rastro daquela criatura. Ripley, é o único jeito. Não posso deixar ele viver. Eu não vou deixar a companhia ficar com ele ou eles vão começar com tudo isso de novo. Me escutem. Não temos que fazer isso. Pai, pare com isso, Marlon. Marlon, por favor. Você ouviu o que sua mãe fez. Ela entendeu. Se estivesse aqui, ela me ajudaria. Acha que ela gostaria que os executivos soubessem o endereço dessa criatura? Ninguém deve saber. Ainda tem gente viva na estação. Marlon! Mas não, aposta. Ela era minha esposa. Eu a amava e a marquei. Ai, meu Deus. Acho que cheguei tarde demais. Ele já ativou. Ele já ativou. Taylor, eu vou deter a sobrecarga. Você tem que me ajudar. Vá até aquele console. Alerta. Sobrecarga do reator de fusão em andamento. Abra os sistemas de fusão para eu poder trabalhar neles. Quê? Preciso de energia no gerador auxiliar. Procure as letras AUX. Encontrei. Sébio, você está indo bem, Taylor. Agora mude o terminal de manutenção de automático para manual. Consegue ver? Eu não consigo fazer. Tá aí, Taylor. Confia em mim. É isso. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Zé, você tá indo bem, Taylor. Agora mude o terminal de manutenção de automático pra manual. Consegue ver? Eu não vou ser mais errada. Tá aí, Taylor. Confia em mim. É isso. Eu não vou ser mais errada. E indicadores de segurança restaurados. Ai, Deus. Você conseguiu. Espera. Está acontecendo alguma coisa. Eu não entendo. Queda nos sistemas primários. Fale em cascada em todo o sistema. Merda. O Marlon forçou uma sobrecarga. A nave vai se despedaçar. Alerta. Queda crítica. Alerta. Queda crítica. Alerta. Queda crítica. E aí E aí já já Abertura 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 Estabilizadores orbitais. Estamos prestes a cair. Eu estou tentando contatar a Torrens, mas a comunicação ainda está bloqueada. A ambulância que você acompanhou está destruída. A Torrens é a nossa única chance de sair. A transmissão de Berlaine foi atualizada. Alô, Sevastopol, podem responder? Nós acabamos de ver uma nave explodir a seu estibordo. A explosão destruiu uma estrutura inteira de estabilizadores orbitais. Não temos lugar para acoplar. Por favor, diga o que está acontecendo. Podemos levar sobreviventes. Vou deixar esse canal aberto. Torrens desligando. Torrens desligando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu te avisei. Não diga que eu não esperava por isso. Eu tentei te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei. Você está brincando comigo. Instalação instantânea. Apolo informar. Você não deve estar aqui mesmo. O que tal me ter computado? Como eu volto de segurança da semáfora? É. Silêncio. Não, 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 não. Não, 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 não. Estabilizadores orbitais operando em 60%. Decaem. Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te avisei.